Léia é a sua vez Volta a dizer, é o segredo mais terrível que eu já vi Se o doutor Fiusa, que é um profissional respeitado, um profissional da área da psicologia Nunca esteve no consultório dele nada parecido, nunca ouviu falar nada parecido Certo doutor? Exatamente Marquinhos, sua opinião Marquinhos sobre esse segredo? Eu posso falar com ela um pouquinho? Ela quem? Com a menina, por favor, licença Camelice Pode falar? Pode Claro, eu sei que você vai dizer sim, mas eu quero só para falar o restante Você sofreu quando a tua mãe arrumou um companheiro que roubou tudo dela? Sim, muito Sofreu? Muito Quando ela arrumou um drogado, você sofreu mais ainda? Demais, até sair de casa E o que bebia, que é terrível esse vício também? É, esse até que foi mais ou menos, entendeu? Mas tinha algumas atitudes que eu não gostava Então, agora o que você vai saber, minha filha? Toda Que atitude? Toda Você está falando de quem? Do que você chama de pai? Não, meu pai não, está louca? Espera aí Aí vai aqui Uma filha escutar o que ela vai escutar, dói na alma Eu ficava arrasado Mas antes dela revelar, eu quero chamar aqui o namorado que tem um segredo para a namorada André, pode entrar André Bom dia André Um prazer Um prazer Senta ali André 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 Seu segredo André André, é verdade? Você vai revelar para o tom? Sim, João, é verdade É verdade mesmo? É verdade Como é que você acha que sua namorada vai receber isso? Não sei Mas de qualquer forma vai mudar a minha maneira de viver A gente não tem que viver para agradar ninguém nesse mundo Jamais? Jamais? Gente, vocês não tem noção do segredo que ele vai revelar Telespectador Eu não disse que hoje só tinha segredo forte aqui? Posso chamar a Suelen? Pode chamar Suelen, pode entrar Suelen Bom dia Bom dia, João Muito prazer te conhecer Suelen, pode sentar ali Suelen Suelen, seu namorado Você namora há quanto tempo? Nós namoramos há dois anos Dois anos, se conheceram aonde? Nos conhecemos no trabalho No trabalho? Você trabalha com o que? A gente trabalhava na época num call center Ah, num call center E aí acabaram se conhecendo Call center, pra que vocês saibam Pra quem não sabe Call center é a pessoa que atende Telefonema pra compras Você quer comprar aquele negócio Aí você te liga lá Ela é uma das pessoas que atende Fala, alô, a sala ligou pra comprar o que? É o produto tal, tal É mais ou menos isso? Isso Ok Você trabalhava lá também? Não trabalha mais lá? Sim, não trabalho mais Não trabalho mais lá Bom, você pediu pra que ela estivesse aqui Vai tomar um susto Vai ficar chocado Eu imagino, né? Porque eu tô tomando susto já faz seis meses Porque você não me dá atenção Você só fica nas redes sociais Você só quer saber dos seus amigos Porque detalhamente quando eu chego em casa Você tem que falar com você Você nunca presta atenção em mim Ah, eu não presto atenção em você Você nunca presta atenção em mim Eu trabalho o dia inteiro Eu trabalho o dia inteiro Chego cansado e você ainda quer atenção Você levando o moleque pra dentro de casa Ah, tá bom Ficando videogame a tarde toda E nunca me dá ouvido Eu Ah, eu Nunca me dá ouvido Eu, tá bom Que sou eu Tá bom, Andréia E sem contar, né? Que todo final de semana você pega e vai pro samba Ah, sou eu Todo final de semana você prefere ficar na balada com seus amigos do que ficar a noite comigo Ah, pelo menos você pega, né? Tem consideração do que eu falo Eu não tenho consideração? Você que não tá me escutando Você nunca me escutou desde? Desde quando você começou a sair com esses seus amigos aí do seu trabalho Essas piriguete que você fica trocando mensagem no celular Ah, você tem com quem se divertir? E eu fico como em casa chupando o dedo, né? Você não me dá atenção Muito obrigada Eu não te dou atenção Você que não tá me dando atenção já faz seis meses Tá bom, Andréia? Pra quê? Me diga uma coisa, você disse que ele me dá atenção Me dá atenção em que sentido? Ele prefere ficar com os amigos dele Quando ele vai pra minha casa Ele prefere ficar jogando videogame Que eu tenho um videogame Outro videogame, mais um videogame Prefere ficar jogando videogame Ela não era assim Ela não era assim Agora tanto que hoje, ó Olha o estilo que ela se veste É brega Ela é brega Eu sou brega? Com certeza Eu sou brega Você é brega Eu sou brega, você me conheceu assim Eu te levo no shopping Eu te dou meu cartão de crédito pra você comprar Você não me dá nada Você gasta o seu salário inteiro e não dá nada Para de graça Para de fazer drama Fala a verdade Eu tô fazendo drama Eu tô fazendo drama Tá bom, Andréia Tá bom, eu tô fazendo drama Eu tô fazendo drama Você prefere ficar às noites com seus amiguinhos na balada Do que ficar comigo que sou sua namorada Com certeza Eles me dão atenção Você não me dá atenção Eu não te dou atenção Tá bom Você é minha namorada Entendeu? Tá bom, Andréia Tá bom Eu não vou mais discutir com você Você Claro, você não tem que discutir Você tá errada Você tá errada Eu tô errada Chiclete Chiclete a gente coloca na boca pra mastigar Não pra ficar no pé Pra ficar colando Entendeu? Ah, eu sou chiclete Com certeza Você fica 24 horas da vida perturbando Entendeu? Eu fico te perturbando Fica ligando Eu fico te perturbando O que eu tenho por você É assim que você me retribui Todo carinho Todo amor que eu dou pra você É assim que você me retribui Eu me importo com você Ah, se importa Os momentos que eu não estou presente Na sua vida É porque eu estou trabalhando Ah, para Claro, você não me escuta Eu não te escuto Qual seria a outra forma Pra você ver pra você Você poderia muito bem contar isso daqui pra mim Na minha casa Você não me escuta Eu não te escuta Você não me escuta Eu que não te escuto Bom É o seguinte Mulher nenhuma Vamos só pra eu ter uma noção Pra saber quantas mulheres tem aqui Todas as mulheres levantem a mão Todas É a maioria da plateia É só os homens levantem a mão Só pra eu ter uma noção É a maioria da plateia Nenhuma mulher Aceitaria isso Nenhuma Nenhuma Não só não aceitaria Não só não aceitaria Como também Não entenderia E se sentiria A pior Mulher do mundo Estou falando a verdade? Sentiria Eu tenho vida Sem dúvida Sentiria Por isso que eu disse Que os casos de hoje É um dos casos mais fortes Um dos casos mais chocantes Um dos casos mais terríveis E vou dizer a você A você Que nunca aconteça isso com você Que nunca aconteça isso Porque ainda não revelamos ainda O segredo da mãe Que é uma das coisas mais chocantes Terríveis que eu já vi na vida Volto a dizer Em televisão eu nunca vi Eu nunca vi em televisão E nunca ouvi falar também Em televisão eu nunca ouvi falar Mas ela acha que estava certa A Leia tem que respeitar a Leia Você vai Desabar Você vai Desabar Vai por mim Eu duvido que alguma mulher Em qualquer idade Em qualquer idade Não é só na sua idade Em qualquer idade Não é? A mulher pode ser jovem Pode ter mais maturidade Pode ter muito mais idade Porque eu não gosto de falar A palavra idosa nem velha Eu não sei por que Essa palavra eu acho tão pejorativa Tão feia, né? Aquela velha Aquela idosa Não, pessoas mais experientes Pessoas mais vividas Pessoas com mais sabedoria Né? Às vezes também é idade Não quer dizer que idade É sinônimo de sabedoria Porque tem muita gente Com 80 anos Fazendo cada lambança E tem jovens de 20 Fazendo coisas maravilhosas Então é muito relativo Mas Preste bem atenção Faz tomar um choque Por que isso? Por que dizer isso na televisão? Mas por que dizer na televisão Que eu quero entender, André? João, ela nunca Ela nunca me olha Tipo Ela fica só repara Nos meus defeitos Ela só repara Nos meus defeitos Eu só reparo Nos seus defeitos Sim É isso Toda dedicação que eu tenho por você Você nunca fala uma coisa boa pra mim Você nunca tem uma qualidade pra falar André, é isso Não, imagina Você só me critica Eu só te critico? Você só me critica Por que que eu só te critico, André? Porque quais são as suas atitudes Dos últimos seis meses pra cá? Quais são as suas atitudes Dos últimos seis meses pra cá? Eu nunca fiz nada de errado Não, imagina Nunca fez nada de errado Eu nunca fiz nada de errado Nunca fez nada de errado E aquela conversa que eu catei no seu celular Com aquela piriguete do seu trabalho Aquela é uma amiga Ah, é uma amiga É só uma amiga Tá preparado pra revelar o segredo? Isso é só uma amiga Tá preparado? Sim Pode revelar o seu segredo Porque ainda tem a história O segredo da Leia Da mãe pra filha Que é terrível Pode revelar o seu segredo Pra sua namorada Do jeito que você quiser O segredo é teu É, todo esse tempo Que você falou Que eu ficava indo pras baladas Realmente eu ia Porque Eu não sinto mais Não desejo Sexual por você O quê? Eu não sinto mais Não desejo sexual por você Eu saí com outras garotas Porque eu não conseguia ver aquilo que vinha em você Entendeu? E você vem contar isso na televisão Você não podia falar isso pra mim em casa Você nunca Você nunca me deu liberdade Eu nunca te dei É como? Como é que você tem coragem de falar isso pra mim na televisão? É que a gente não pode dizer O cabulado Você tem criança ver na televisão Mas deu pra entender o que ele quer dizer Eu sei que a vida A gente não tem que viver Mas a gente não tem que agradar ninguém Desejo por ela Não, João Ô, rapaz Desculpa, pera um pouquinho Eu tenho 21 anos Agora homem de homem pra conversar Isso não pode acontecer Mas vem cá Pra que vir Ó, acho Entendeu? O meu programa é de entretenimento Eu quero é mais que venham Eu quero é mais que venham Os segredos aqui na televisão Eu tenho 21 anos de idade Eu tenho 21 anos Espera aí Conta o negócio dele na televisão Pra tua namorada Que tu não tem desejo pela mulher Ó, meu irmão Se eu fosse irmão dela Ó, nem vou tocar mais nessa João, João Eu tenho 21 anos de idade Não, não, não vou nem conversar mais E depois de dois anos Depois de dois anos Desculpa Me perdoe, mas Desculpa Pode ali Ah, se eu fosse irmão dela Eu ia conversar Não ia tomar nem uma atitude grosseira Que é o que eu digo Eu sou contra a violência Mas que eu vi uma pouca ziboa Eu ia Eu vim na televisão dizer Pra namorada Pô, o cara vê o melhor moço aí É, vai tá maluco É isso, pôs a namorada, né? Que isso? Que isso? Tá na cara que ele não quer mais nada Com a mulher há muito tempo Nem agora, não, pô Ele tá afim A gente sai com outra Vamos falar português, claro Ah, nós Deixa eu falar, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau